E aí galera, Tubarão na área, tá bom pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World O vídeo de hoje tá sensacional, nós vamos aqui atrás desse boy boladão aqui E vamos ver o quanto a gente consegue matar ele, galera, o mais rápido possível Então, outra paradinha aqui, ó galera, gostaria muito de pedir o like, like, arrebenta no like Se inscreve no canal, se você não for inscrito, dá essa moral, se inscreve E não esquece de marcar o sininho pro YouTube ajudar vocês Outra parada importantíssima também é que meu Instagram está aí embaixo na descrição Pra vocês chegarem junto com o Tubarão aí, adiciona lá no Instagram lá E vamos fechar uma parceria, rapaziada, vambora aqui pra couro vai comer aqui Beleza, show de bola, vambora, vambora que o couro vai comer, vai comer aqui Moleque, aí quem quer que eu compre a skin do Tubarão Branco, deixa aí nos comentários, rapaziada Deixa aí nos comentários, olha lá ela vindo, olha lá ela vindo, galera Ah, moleque, ela já veio com ódio, galera Ih, errei, toma Toma, abre aí o olhão dela, abre Caralho, já me jogou pra longe, a pilantra, mano, pilantra Que porradão eu dei agora, hein, galera Que porradão eu dei agora, hein Toma Vambora Desce Ah, moleque, eu pensei que Ah, esqueci que ela abriu ali, galera Ah, moleque, come aí Ela, oh, moleque Parada que foi louca, hein, galera Parada que, solta o tuba Solta o tuba Ah, ainda comi um aqui, hein, galera Comi um aqui Beleza, show Desce, bate no olho da Tandera Bate no olho da Tandera aqui, rapaziada Vambora Toma Ih, moleque Vai abrir, vai abrir de novo Nada Beleza, show Vambora Caraca, que porradão, galera Que porradão que eu dei agora, hein Come aqui, galera Come aqui, ó Uh, moleque Ele tá nervoso Tá comendo ela todinha, malandro Caraca, malandro Ah, moleque Vambora Solta, solta o tuba Solta Solta a pilantra Beleza, beleza, beleza Ah, tentei sair aqui Come, come, come Senão a gente vai morrer, galera Come, senão a gente vai morrer Beleza Morrendo de fome Tuba cardumizão ali Pega a tartaruga ninja Pega esse douradinho aqui Ih, moleque Que porradão que eu dei Aqui, cardumi, cardumi, cardumi Caraca, mano Não enche a vida, não, malandro Que macumba é essa, parceiro Vambora aqui, ó Errei o olho dela Ai, que porradão que eu tomei Malandro Que isso Vamos lá Vamos lá Mas a geminha aqui, rapaziada Que isso, moleque Cadê ela? Cadê ela? Toma Toma, safada Toma, beleza Show Rapaziada Come 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 aí, ó Arranca o braço dela todinho aí, cara Arranca o braço dela Caraca, malandro Daí Zoou com a gente agora, rapaziada Dois minutos e pouco Come aí, ó Boa Ah, moleque Pega aí, ó Pega o cardumizinho aí, beleza Show de bola Desce aí com força ali Ai, pensei que ela Pensei que ela já tava abrindo ali A parada ali pra gente Usar o turbão Caralho Duas porradão, malandro Que pilantra Vambora Toma Já era, parceiro Já era, malandro Tá mais difícil, card Que isso Ah, moleque Vambora, vambora Vambora Toma Jogou o garro venenoso na gente aqui, galera Jogou o garro venenoso na gente aqui Beleza Desce, tuba Desce aqui no olhão do Tandera dela Boa, boa, boa Vambora de novo E ela Caraca, viu Passamos por trás dela aqui, ó Caraca, ele travou ali, mano Não comeu Come Come aí o outro braço dela aí, ó Ah, moleque Caraca, malandro Não comeu, malandro Que isso Come aí, tuba Ele tá passando direto ali Agora comeu Come Caraca, malandro Tá difícil, cara Deixa o recorde de vocês aí Deixa o recorde de vocês aí, beleza Come aí, tuba Ô Comemos, beleza Deixa o recorde de vocês aí, galera Deixa aí Caraca Ah, moleque Ela tá pegando a gente Tá caraca, moleque Come, tuba Mete o pé Vai ter que meter o pé Não tem jeito Vai ter que pegar esse cardume aqui E voltar, galera Ih, lá Ih, 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 ih Rapaziada Pilantra Matou a gente Não matou não Pensei que tinha matado a gente Come Ih, ih, ih Desce, tuba Desce Bate no olho dela aí, ó Beleza Show de bola Cardumezão Que salvou a gente Toma, beleza, beleza, beleza Opa, agora é a última, galera É a última porrada na cara dela Caraca, moleque Boa, 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 como é isso, lá Boa Boa, pegou ali Pegamos um pedaço aqui, ó, beleza Ó, pegamos outro aqui, ó Caraca, ela agarrou a gente, pegamos ali Ai, tirou na hora, mano, que isso Quatro minutos, cara Quatro minutos Eu tinha que, eu tenho que ativar Os acessórios melhor aqui, hein, galera Tenho que ativar os acessórios melhor aqui, ó Beleza, ai Pegamos um, faltam dois Vambora, boa, bate aqui nela aqui, ó, beleza Vambora aqui, Tuba Ah, moleque, vai morrer Galera, vai morrer o Tuba Tuba vai morrer, boa, boa Pegou aqui, ó, um bagulhete aqui, ó Beleza, show Vambora, galera, desce aqui, que eu vi um cardumezinho aqui, hein Eu vi um cardumezinho aqui, beleza Show de bola Ah, moleque, faltam dois, galera Faltam dois aqui, ó Rapaziada Pega aí, ó Pega aí, ó Beleza, show Arrancou, 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 arrancou Ah, não arrancou Que isso? Vocês viram isso? Boquinha miúda, malandro Tubarão branco, boquinha miúda Beleza aqui, ó, show Pega aí, ó Ah, moleque Que isso, hein, pilantra Te matei, malandro Que isso? Cinco minutos, cara Cinco minutos Cadê? Ainda tinha que dar mais uma porrada nela? É, caraca, malandro Cinco minutos e onze Não, vamos de novo Não valeu essa brincadeira, não Rapaziada Vamos de novo Opa, chegamos de novo, galera Segunda tentativa A gente tem que bater Nossa Ih, a gente não dá nem pra estar comendo esses bichos aqui, cara Tá vindo ela Tá vindo ela, rapaziada Tá vindo ela Toma Toma no olho Toma Boa Sapecou geral aqui, tuba Beleza Show Sobe Boa Acertamos em cheio, galera Acertamos em cheio aqui, ó Beleza Desce aqui, ó Vambora Toma Boa, rapaziada Será que agora ela abriu? Abriu ali, ó Beleza Show Pega aí, ó Pega ali, ó Vambora Come aí, come aí Caraca, mano Tá muito fraco esse tubarão branco aqui Tá lerdo, galera Olha isso Ele tá saindo da parada, mané Caraca Boa, consegui sair ali Peguei outra pata dela Pega outra pata dela aqui, ó Peguei outra Ah, beleza Mas pegamos Mas pegamos a pata dela aqui, ó Solta Solta a merda Que isso, hein Ah, porra Que demora pra bater nela, rapaz Que isso, malandro Pega as tartarugas aqui, galera Pega as tartarugas aqui Vambora, tuba Boa, malandro Que porradão, hein Agora, hein Que porradão agora, hein Boa, moleque Caiu aqui no bafo dela aqui, ó Beleza Show Come aí, ó Beleza Come 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 a pata dela Come, tuba Ah, moleque Merda Não foi É difícil, galera É difícil Come aí, ó Come aí, ó Beleza Boa Caraca, não vai bater no olho dela? Ai, que porradão, malandro Toma Beleza Come aí, ó Beleza Show Vambora Toma Hi, 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 hi Tomei o olho, malandro Tomei o olho Só na hora da porrada aqui Que a gente tá errando, hein, galera Só na hora da porrada aqui Que tá errando aqui, ó Beleza Show Pega aí, ó Ó Agarramos ali, ó Boa É que ela mexe também, né, galera Ela mexe E já leva a gente pra Pra boquinha dela ali, cara Dois minutos já, galera Dois minutos já Pega aí, ó Show Agarramos aqui, ó Pega essa outra aqui Vambora, filho Ele tá mastigando ainda Beleza Show Boa Vambora, tuba Boa Isso aí, garoto Isso aí Beleza Desce de novo aqui, ó Desce de novo Boa Isso aí, ó Deu uma porrada pra lá Boa, moleque Três porradas aqui Acho que ela já abre Isso Isso aí, ó Pega, garoto Agarra Agarra Caraca, ele soltou, malandro Ele não tá comendo, cara Ele não tá comendo Rapaz Rapaz Não sei o que tá acontecendo, galera Solta Solta Pega aí, ó Caraca Agarra nela Agarra nela Peguei aqui, ó Show Vambora aqui, ó Vambora Bate no olho dela Ela virou pra mim Vocês viram? Virou pra mim aqui, rapaziada Me deu um porradão dela aqui, ó Beleza Show Toma no olho de novo Caraca, malandro Come aí, ó Beleza Show Vambora Boa Boa, garoto Vambora aqui A gente vai comer essa parada aqui dela aqui, ó Isso aí, rapaziada Come aqui, ó Boa Come outro aqui, ó Come Boa Hum Não deu tempo de comer, cara Três minutos e quinze, rapaziada Solta Caraca, essa daqui tá cheinha ainda, hein Beleza Show Come aqui, ó Aqui, ó Come aqui, ó Comi ali, ó Show Caraca, tem duas, galera Tem duas Beleza Solta Solta a gente aqui, ó Come aqui Caraca, não comeu Comi, comi Galera Comi Comi, 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 comi Toma Boa, garota Boa Isso aí, ó Ai, tomei, galera Tomei Vambora, tuba Vambora Boa Isso aí, ó Come aí, ó Vambora, vambora Vai bater pra cima A gente vai descendo aqui, ó Direto Toma Toma, garota Toma Toma Come aí, ó Come aí, tuba Come 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 esse outro aqui Ih, comeu 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 Caraca, não comeu Ela atirou, cara Que isso, moleque Eu tinha que vir sem o remascote, né, galera Sem o remascote Opa Comemos Ih, ó Ai, não deu Caraca, 4 minutos, galera 4 minutos Vai faltar só um Não, faltam dois Faltam dois Come Ah, moleque Comi, galera Comi Agora a gente vai bater nela, galera Agora a gente vai bater nela Vambora aqui, ó Vambora Sobe, tuba Toma Ah, moleque Que boa Foi difícil Mas olha isso Diminuísemo o tempo Deixa nos comentários Qual foi o tempo de vocês Valeu, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado aí Tomo junto Um abração Ui 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 Ui